Audio Jump Estamos chegando na Cachoeira da Paz Essa é a segunda, né? Certo, 200 metros da outra, nem isso Tem uma descidinha aqui Vamos lá, vamos encarar aí Vai lá Tenho cuidado, hein? Audio Jump Chegamos aqui na Cachoeira da Paz Complexo Claro Casa de Pedra Foi de boa a trilha, mano? Não, essa não Essa tem uma descidinha É, tem que escalar pra subir Um pouquinho mais puxada Pra descer, mas é curta Chegando na Cachoeira da Gruta Cansado, meu? Tá de boa Acho que são 700 metros Mais ou menos até aqui só É bem de boa Cadê a descida? Dali de cima tem a vista De cima e desce aqui, ó Ah, vamos ver A vista de cima aqui, ó Show, hein? Olha Aquela é lá da gruta, ó Dá pra entrar embaixo ali, ó Vamos lá Ali tem uma outra queda ali, ó Não dá pra ver muito bem daqui Vamos tentar chegar lá Descer Chegando na terceira Cachoeira Essa é da Bruta A terceira da Bruta Vamos lá A terceira da Bruta A terceira da Bruta Poder Poder Jumbo 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 Essa é a barragem?